Parabéns, meu filho de Humberto, eu tive muitos anos de vida, saúde e paz e amor próprio. Hoje, 15 de fevereiro, é uma data muito importante para todos nós. E nasceu você, né? Sempre uma criança abidiente, amiga, estudiosa, estudioso, sempre unido com os irmãos, procurando se preocupar com Deus. Então, nós temos uma ajuda de você. E assim você cresceu, foi para Salvador, servindo sempre a pessoa dessa nossa região, principalmente por um barco de Raxim. Então, alguma coisa já dizia que você ia ser um representante desta comunidade. E hoje você é considerado um dos melhores prefeitos da região, da Bahia e talvez até do Brasil. Não é porque eu seja sua mãe que eu quero autoliberalizar. É porque, para dizer tudo aquilo que você merece, um dia seria pouco. Mas, me diga, Deus lhe deu muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muita tolerância, muita paciência. E sempre você tem. Porque sempre eu digo, esse grupo tem orgulho em você, porque é um grupo grande. E são quatro mandatos. E você conduziu esse grupo, não saiu ninguém. Foi isso aí demais. Então, que Deus lhe recompense por tudo que você faz. Você é um bom filho, um bom irmão, um bom esposo, um bom amigo. Essas qualidades, Deus lhe concede até enquanto você vive. Eu dei muitos e muitos anos de vida, lembramos da inveja, das calunas. E sempre a gente sabe tolerar. Porque nós temos Deus, São Francisco e eu do amor. São José, Nossa Senhora, Papai Socorro. Todos esses famílios, sempre olhando. Nós temos eles, aos nossos lados, nos protegemos. Um abraço carinhoso e seu amor. Quero desejar um feliz aniversário, meu irmão Humberto, meu irmão querido. Muita saúde, paz e sucesso em sua caminhada. O importante é saúde e paz. Sucesso, parabéns. Hoje eu quero falar de um líder, de um homem que tem uma história brilhante. Que representa muito bem o povo de Xoraxó. Que tem um carinho por todos. Que luta incansavelmente por todo esse município. Na busca da melhoria da qualidade de vida. Eu quero dar meus parabéns hoje a Humberto Gomes. Essa pessoa iluminada por Deus. Um ser de luz. E quero desejar a você muitos anos de vida. E que lute muito por seu povo. Que tenha muita saúde. Para que você possa representar tão bem essa população. E que tenha muita alegria no seu coração. Muita paz. Muita saúde. Muita prosperidade. Tudo de bom. Porque você é merecedor. Então fica aqui o abraço do seu irmão. Rafael Ramos. Te amo. Seu irmão muito especial. Boa tarde a todos Xoraxóenses. Hoje é o aniversário de Humberto Gomes Ramos. Completa mais um ciclo de vida. E quem ganha o presente é toda a população de Xoraxó. Por ter um gestor delicado. Um gestor trabalhador. Que não se acomoda com o quarto mandato. Ele sempre quer fazer melhor. E isso em tudo de sua vida. Então muita paz. Muita sabedoria. Muita luz. Que Deus sempre esteja em suas ações. Que lhe dê força para continuar lutando por toda uma população. Que hoje você é referência em toda a região. Então nós brasileiros, baianos e do sertão. Precisamos de lideranças fortes, dedicadas e que tragam melhor para a nossa população. E você hoje é um exemplo de vários. Então que Xoraxó tenha você por mais tempo. E que você transmita essa sabedoria para os demais e para outras pessoas. Que não seja só do seu grupo. Que não seja só da sua cidade. Que seja da região. Porque seu exemplo hoje transplanta Xoraxó. Você hoje é maior do que o que começou. E isso você está de parabéns. Então parabéns pela sua trajetória política. E parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado meu irmão. Por ser meu irmão. Parabéns. Parabéns Humberto. Mais um ano de vida. Que Jesus lhe abençoe. Com muita paz. Muita saúde. Muita luz na sua caminhada. Parabéns Humberto. Muito ano de vida. Que Deus te abençoe sempre. Te amo. Parabéns Humberto. O Senhor que tem uma história de vida tão difícil e tão bonita. Merece tudo de bom nesse dia tão importante. Parabéns. Parabéns Humberto. Mais uma data para a gente comemorar. E você continue levando características de humildade, de sabedoria, de liderança. E desejo muita saúde e vida longa. Parabéns. Eu amo muito. Bom dia. Hoje eu quero desejar os parabéns a um grande homem, gente boa, figura pública, prefeito Humberto. E a saúde e paz, ministra, e que traga recursos para o chão, chão. Muito obrigado.